Tudo França nasceu e cresceu no bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo. Cursou Engenharia, Arquitetura e Publicidade, mas sempre esteve em contato com a música. Olha lá! Estudou piano, violão, flauta, bateria e orquestração. Na época da Jovem Guarda, Tudo França participou como baterista e cantor dos grupos Coach 45 e Memphis. Em 1978, emplaca o primeiro grande sucesso, Grilo na Cuca, e que faria parte da trilha sonora da novela Marrom Glacé. Foi apresentador do Globo de Ouro, geração 80, e entre 1981 e 1985 apresentou o programa Vamos Nessa, no SBT. Uma curiosidade sobre o cantor. No documentário História Secreta do Pop Brasileiro, Dudu França contou que ele e outros artistas lançavam discos como celebridades internacionais. Seu nome artístico, Joy Bridges, canta o que você quiser. Aqui, você manda e desmanda. Fique à vontade, Dudu. Prazer enorme te receber, mas você vai passar a tarde conosco, né? Tá bom, eu passo. Combinado. Fique à vontade. Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words, hold my hand In other words, baby kiss me Fill my heart with song Then let me sing forevermore You are all I long for All I worship and adore In other words, please be true In other words, I love you Hey, hey, hey Hey, hey, hey Fill my heart with song Let me sing forevermore You are all I long for All I worship and adore In other words, please be true In other words In other words I love you Aqui você tem plateia o tempo todo virada pra você Dudu Franca É verdade, a gente não fica de costas aqui Arthur falou que ficou passado Ok, com as informações que você estava falando justamente do The Voice Eu acho que o público de uma certa forma não faz ideia A gente imagina que tem um contato muito mais próximo Eu desconfiava Eu também Eu desconfiava, mas eu não tinha certeza É, exato É claro que nós temos que dar o desconto aí do negócio da Covid Da pandemia, é claro Que estava realmente muito forte A gente lá só podia sair de avental Foi o auge da Covid Era uma prisão de cinco estrelas ali no hotel, né Mas testes de Covid o tempo todo, né Saindo de São Paulo, entrando na Globo lá Era realmente um momento difícil Mas eu falei, vamos lá, né A gente ir E com o apresentador, você tem contato? Com o André Marques Não, não tenho Gente Com o André Marques É tudo afastado mesmo É, eu tirei uma foto com ele só Uma hora que ele passou Os dois de máscara Sim Tirei uma foto com o André Mas não tenho contato com ninguém E nem com o diretor Que, assim Eu tive um dia um contato que eu vi Mas era com ele que eu falava Então no time lá tinha Time Ludmilla Isso Certo Aí, nem oi eu recebi Nós recebemos Da Ludmilla Da Ludmilla Nem oi no WhatsApp Né Então E com os outros do time? E com os outros do time? Vocês se falam Ou que se falavam na época? Agora não Os outros participantes? É, nós temos um grupo Que é o Voice Friends Né Que a gente colocou um grupo Que nós trocamos ideias Um pessoal super legal Mas durante a competição Vocês tinham contato também? Não, não Também não Era todo mundo trancado ali Um jogo praticamente sozinho É Então você tem que Você tem que ter Um domínio emocional É desesperador Assim Foi desesperador Mas eu Aguentei firme lá Parabéns E arrasou E arrasou Pedi muito pra Deus Pra Deus estar comigo O tempo todo Porque É É uma barra Mas você tava falando Você tava conversando Justamente Ai Eu preciso ir Mas eu já venho Não, mas calma Calma Vamos de música, gente Dudu França Tá aqui Dudu Cate O que você quiser Dudu França Tá funcionando? Tá Não que eu fosse resolver Eu pensei Saber do amor Pensei Mas só agora eu sei Quanto me enganei Você chegou E veio me ensinar Que o amor É a vida a cantar Long be so Long be so As long to give Long be so As long as I shall live Take it all Take it all And I'll always be there When you call my name I know now That love is so Quando o sol Em sombras se apagar Acende em teu olhar Uma estrela azul Então o amor Que eu tenho No The voice Mas eu fiz uma versão Eu cantei uma versão Eu chorei Eu chorei Virou 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 Que maravilha O que você ia perguntar Aquela hora Que eu precisei sair correndo Você ficou curiosa Eu e o pessoal de casa Exato Não queria perguntar Porque é o seguinte A gente teve o prêmio Multishow Recentemente Que deu bastante que falar Por conta das categorias Tem muita gente falando Que muita gente foi ignorada Tem muita gente nova Esquece muita gente Os artistas do norte Falaram que não teve nenhum indicado Gabi Amarantos Um monte de gente reclamando Então o que eu queria saber De você Claro Sua carreira E tudo que você já construiu Como que você enxerga Essas premiações atuais Desses artistas Que muitas vezes Faz um sucesso ali Nas redes sociais Porém de questão de cantar Nem sempre é tanto assim É melhor eu não Não dar a minha opinião Eu tô brincando Tudo bem Todo mundo precisa fazer A Glória Pires Uma vez na vida E não ser capaz de opinar Não é realmente Eu acho que é complicado E eu percebi isso também Que muitas vezes Eu falava assim Gente Isso aqui Não é o Por exemplo O Big Brother Porque as vezes No Big Brother Eles Eles gostam de defender Um certo tipo de pessoa Isso aqui não Isso aqui é um concurso De voz De talentos É De voz O meu sucesso Antigamente Ou qualquer coisa Não é um comprovante De que eu canto bem Eu acho que isso É um outro assunto Então eu gostaria Que as pessoas parassem De julgar Dessa forma E julguem A voz Que conselho você daria Para quem vai se inscrever No The Voice Agora E tentar a carreira Vai firme Só vai É bom É bom Vai firme Mas Não Não tenha medo De Sei lá De se decepcionar Com alguma coisa Que não foi exatamente O que você sonhou E eu sempre digo Que Deus Ele Eu pedi a ele Sempre E Deus está olhando Lá na frente Talvez se eu tivesse ganho Não seria o melhor resultado Para Deus Eu confio nisso Eu confio nisso Porque de repente Eu ia ser visto Como um protegido Alguém que Então eu saí Do campeonato Não porque eu cantei pior Eu saí Para a maioria das pessoas do Brasil É porque não escolhi bem A última música Os técnicos Os jurados Tem autonomia Para virar cadeira Ou isso também é induzido? Tem 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 autonomia Tem Tem Tá Eu creio que sim Mas eu acho Que houve momentos Ali Que eles devem ter ouvido No ponto eletrônico Vira Não isso Ou não Sei lá Eu tenho impressão Isso E tenho impressão Também Quando eles vão escolher Alguns candidatos As vezes parece Que eles escolhem Mais pensando Num elenco Do programa Do que na voz Consegui me fazer entender Na história Na narrativa É Para você ter vários Tipos Vários perfis Entendeu São muitos Mistérios São muitos Mistérios Mas Dudu Você pode não ter ganhado Não estava aqui no começo Então não sei se falaram isso Mas eu vou reforçar Você pode não ter ganhado Mas você desempenhou um papel incrível Você não tendo que se envergonhar Você mandou muito bem De início ao fim Foi Primeiro que eu fiquei todo bobo Quando vi Falar Meu Deus Eu não dou Exato Para além disso Foi um dos primeiros Que escreveu lá Que mandou É verdade Foi muito legal Logo assim que eu terminei de fazer As pessoas já Mandavam E falavam Olha o que ele falou Ficou bem demais Muito bom A gente já continua Um minutinho O que você quiser Posso falar uma coisinha? O que você quiser É o seguinte Diga Eu Agora vou cantar uma música Que faz parte do meu projeto Que se chama Um projeto para shows França e Sinatra E esse projeto Já estou montando Com banda Com metais E com uma série de coisas Tudo caprichado, hein? Para fazer Oi? Tudo caprichado Tudo muito caprichado Com áudio visual Tudo Pelão de lente Olha Uma super produção E vou começar a fazer Os hotéis Os resorts E tal E isso Logo logo Quando eu puder Eu dou um alô Eu ligo aí para o Simar Fala o Simar Isso que é para Volte aqui Por favor Mas o projeto Então está em fase De finalização Tá Eu estou assim Cuidando agora Dos músicos Dessa parte Com o maestro Com tudo Ah, queria falar também Que eu estou recebendo Um monte de gente aqui Ah, que legal Essa moça aqui Ela é dos Estados Unidos A Ângela Ela está me mandando Lá dos Estados Unidos Qual que é o seu Instagram? O meu Instagram é Dudufrancaoficial Pronto, já manda mensagem Para ele agora Ele vai receber agora Dudufrancaoficial No Instagram Isso Todo mundo fotografando Está sendo muito bom Que legal Fique à vontade Ok New York New York Start spreading the news I'm leaving today I want to be a part of it New York New York These vagabond shoes They are longing to stray Come to the very heart of it New York New York I want to wake up In that city In that city That doesn't slip And find I'm king of the hill Top of the heat You're a little town blue They left Melted away I'm gonna make A brand new star Of it In old New York If I can Make it there I'll make it Anywhere It's up to you New York New York New York New York La-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da New York New York I want to wake up In that city That doesn't slip And find I'm A number one Top of the least King of the hill A number one This little town blue This little town blue They have melted away I'm gonna make A brand new star Of it In old New York New York If I can Make it there I'll make it Anywhere It's up to You New York New York New York New York Nossa, que alegria, que alegria. Que delícia, maravilha estar com vocês. E a nossa em te receber, nossa senhora, que presentão. E pessoalmente, se você não zerou, gente. É verdade. Ao vivão, né? Até esqueci a letra na outra hora. Ah, mas foi um charme. Foi um charme. Em inglês eu não esqueço, mas em português às vezes eu esqueço. Mas o gostoso de programa ao vivo é assim, porque é de verdade. A gente que tá em casa sente que é de verdade. Fica bem real, né? Saiba que a gente tá virando a cadeira a todo momento. Tanto que a gente nem deixa de costas, é de frente total. E o Dudu vai ficar pra nossa mesa, né? Oi? Você vai ficar pra nossa mesa? Ah, eu quero, tô com uma fome. Pronto. É a culinária da Betinha, é rosquinha de leite condensado. Eba! Olha, alguém vai se dar bem hoje! Eba! Eu não entendi se a gente faz fofoca... Já venho.